Pra mim, Pepe Guardiola é o melhor treinador que eu já vi, tá? Quando eu comecei a entender mais o futebol, me interessar mais pela parte tática e tudo mais, o Guardiola, ele tava vivendo o seu auge no Barcelona, então era um momento ali que acho que qualquer pessoa que gosta de futebol, da mesma maneira que se encantou com o Xavi, com o Iniesta, com o Messi e com vários outros que faziam parte daquela geração fantástica do Barcelona, se encantaram com o Pepe e desde então passei a acompanhar o Pepe tanto no Bayern e principalmente no Manchester City, acho que a Premier League também é um atrativo a mais pra gente acompanhar o melhor treinador dessa geração e pra muitos o melhor treinador da história do futebol. E todos os atletas que trabalharam com o Guardiola, eles falam da maneira como o Guardiola marcou eles, da maneira como as referências que o Guardiola levou aos jogadores, acabou fixando na cabeça de cada um deles, seja jogadores do nível do Messi, seja jogadores do nível do Iniesta, seja jogadores, enfim, de todos os níveis. E assim o Guardiola, ele potencializou muitos e muitos e muitos atletas, entendendo em qual contexto eles eram melhores inseridos. Então assim, quando você tem um jogador que atuou sei lá quantos anos com o Guardiola no Manchester City, foi uma peça fundamental em não sei quantas temporadas com o Guardiola no Manchester City. Era um capitão, um jogador que o Guardiola não queria perder, queria continuar tendo ali do lado dele, porque era um homem de confiança, era uma pessoa muito importante pra essa engrenagem do City funcionar. Cara, quando você tem um cara desse, você precisa escutar um cara desse. E o Fernandinho, ele é um cara que ele fala. O Fernandinho, ele é um cara que ele não fica quieto vendo situações acontecerem. Ele se manifesta porque ele sabe que a bagagem dele soma, e soma muito, tanto na conversa com o Paulo Turra, que é um treinador jovem, e eu acho que até pro próprio Paulo Turra, é um prazer gigantesco ouvir o Fernandinho. Sabe? Porque assim, o Fernandinho, ele vai chegar e vai entregar de alguma maneira um conteúdo que talvez o Turra não tenha, mas se tem, não tem a mesma vivência que o Fernandinho. E por isso que é importante você ter caras pesados, caras experientes no seu elenco. Que essa soma de vivência, essa soma dessas referências, essa soma desses vários pontos que um viveu, que o outro presenciou, que o outro treinou, é que pode fazer com que o time entregue um pouco mais. E a gente sabe que é a intenção do Atlético em 2023, ter um pouco mais a bola. A gente sabe que é a intenção do Atlético em 2023, ser mais dono do jogo. Ser mais protagonista. E adivinha? São bases do jogo do Guardiola. Isso tudo que a gente tá falando aqui, é algo que você encontra tranquilamente no jogo do Guardiola. A busca pelo protagonismo através da bola. Muitos chamam de jogo de posição, né? O pessoal aqui no futebol brasileiro não entende muito o que é jogo de posição. Fala que é um jogo determinado na posição. Isso aí é totó, porra. Isso aí é totó. Mas assim, eu acho que o Fernandinho, nessa busca do Atlético, nessa busca do Paulo Tur, em ser um time mais propositivo, em ter mais a bola, é a peça fundamental. Primeiro, pelo posicionamento que ele joga. O Fernandinho, ele é uma engrenagem central, podemos dizer assim, geograficamente no campo. O Fernandinho, ele é o cara onde a bola vai mais passar. Porque ele participa dessa ida de bola. É um cara que a todo momento baixa pra receber essa bola, ou de um lateral, ou de um zagueiro. É o cara da transição. Ou seja, de tirar o time dessa fase de defesas aqui, onde a bola tá circulando entre zagueiro, lateral, zagueiro, lateral, goleiro. E levar o time pro ataque. Ou seja, ele faz parte da transição. E quando o time se posiciona no ataque, a bola naturalmente vai passar mais pelo Fernandinho, até o Atlético em contraspaço. Porque a bola que vai de um lado, aí volta. Vai pro outro, volta. Vai de um lado, volta. Vai pro outro, volta. E é assim que eu acho que o Fernandinho, dentro de campo, ele soma horrores. Porque se o Atlético sair por baixo, a bola vai no Thiago Helena, vai no Abner, volta no Thiago Helena, e o Fernandinho recebe essa bola, ele pode até, em um, dois lances, tentar uma saída mais longa. Tentar um lançamento. Perceber que a gente conseguiu atrair o time adversário e tentar botar essa bola nas costas lá do time adversário. Mas ele é um cara que muitas vezes vai buscar um jogo curto. Ele é um cara que muitas vezes vai atrair um, dois marcadores, vai conseguir tirar o time da pressão e vai criar um caminho pra outro jogador evoluir. Então, por isso que eu acredito, que o Atlético, ele tem uma espinha dorsal muito bem formada com o Bento, Thiago Helena, o Fernandinho, o Teorãs e o Vitor Roque, mas a peça que tende a ser mais protagonista do que foi em 2022 é o próprio Fernandinho. O jogo vai pedir mais do Fernandinho. Conforme o Atlético fique mais com a bola, o jogo vai passar mais pelo Fernandinho. E quando o jogo passa mais por alguém que é genial, você tem mais chance de chegar ao gol adversário. Você tem mais chance de ter uma jogada genial. Você tem mais chance de ter uma jogada foda. E assim, é um dos pontos que me anima pra temporada que vem. O Atlético fica mais com a bola. Naturalmente, a bola fica mais com o Fernandinho. Naturalmente, o Fernandinho tem condição de apresentar algo mais legal. E se tu parar pra pensar, é meio o ovo ou a galinha. O Atlético fica mais com a bola e a bola passa mais pelo Fernandinho? Ou a bola passa mais pelo Fernandinho e o Atlético fica mais com a bola? E eu acho que são os dois. Eu acho que são os dois. Porque é um cara que tem capacidade de retenção de bola. Porque é um cara que tem capacidade de tranquilizar o jogo. Tem muita noção na hora que acelera e na hora que desacelera. Porque às vezes a bola para no pé de um cara que não tem essa aptidão. E é normal. Se a bola parar no pé do Hugo Moura, o Hugo Moura não vai saber ser esse ritmista. E talvez a gente não tenha um ritmista de um nível tão alto desde a saída do Bruno. Quando a gente tem um Fernandinho, a gente precisa valorizar. E se tu para para pensar, o próprio Bruno explica um pouco isso nos anos que ele teve por aqui. Porque quando ele foi quase que um primeiro volante muitas vezes no time de 2018, porque você tinha o Lúcio ali jogando muitas vezes sendo importante e tudo mais, foi um Bruno que optava muito mais por um jogo vertical. Acelerava muito a bola, quebrava muito a linha. Algo que o Fernandinho também é fenomenal. Capacidade de quebrar a linha, capacidade de se aproximar da área e botar a bola dentro da área numa condição de finalização para os companheiros. O gol do Cittadini contra o Atlético Goianiense mostra isso. O gol do Terence contra o Goiás mostra isso. O gol do Pablo contra o Palmeiras na Libertadores parte de um lançamento do Fernandinho. Mas enfim, quando o Bruno começou a ser esse ritmista, não só um volante, o Atlético passou a ter mais a bola, ter mais o controle do jogo, do domínio e das partidas. Eu não vou dizer que o Fernandinho vai ter o mesmo efeito do Bruno, porque o Bruno foi fantástico, o Bruno foi mágico, o Bruno foi, assim, completamente desequilibrante. Mas eu acredito que o Fernandinho é capaz de criar essa revolução, né? Da maneira que ele é visto como uma referência internamente, implantar essa sementinha da mesma forma que o Guardiola implantou nos seus atletas. Vamos valorizar mais a bola. Posiciona o corpo assim. Recebe essa bola e já toca de primeira, que você vai ganhar alguns segundos em relação ao adversário. Então, cara, eu imagino um Atlético diferente em 2023. Não 100% diferente, mas diferente em algumas maneiras. E eu acho que boa parte dessa diferença parte também do que a gente espera do Fernandinho. Sabe? Temos junto, é nóis. Valeu!